Ora, já foi anunciada a colheita de soja na região noroeste do estado. Ao contrário de anos anteriores, a produtividade está além das expectativas. Isso é uma boa notícia, sinal de que vamos ter mais dinheiro na economia. Vamos ver. A região de floresta é uma das primeiras a iniciar a colheita de soja no noroeste do estado. Só nesta propriedade são 35 hectares de plantio. As colheitadeiras já iniciaram trabalho e cada uma delas tem capacidade de colher até 800 sacas do produto por dia. Daqui, a soja segue diretamente para as cooperativas da região. Ao contrário de anos anteriores, nesta safra não faltou chuva. A soja se desenvolveu bem e cria expectativas. O ano correu muito bem, né? Chuva na hora certa, alta temperatura, né? A lavoura desenvolveu bem, a lavoura está muito boa, a expectativa de colheita é muito boa. Os mesmos reflexos positivos sentidos em floresta devem se estender por toda a região noroeste. O produtor usou um bom pacote tecnológico, a cultura se desenvolveu muito bem, não houve problemas de verão, de veraníquo, as chuvas foram abundantes, até um pouco demais, dificultou um pouco os controles fitossanitários no desenvolver da cultura. Pode-se dizer que essa é uma das melhores safras? Em produção, essa acho que é uma das melhores safras da região. A nossa região é inteiramente agrícola. Se a agricultura vai bem, o comércio vai bem, a cooperativa vai bem, todo mundo vai bem. Como é que a gente sabe? Que nós moramos no interior, vai. E aqui nós temos um jeitão de falar, um jeitão de andar, não adianta, não adianta. Aqui nós moramos no interior. Por que eu falo isso aí? A maioria das cidades onde você está, você olha para o horizonte, você já vê a roça. Você sabia disso? Você está aqui em Maringá, dependendo do lugar que você olha, você já vê a roça. Então é sinal de que nós estamos no interior. Você está em Moarama, você olha de cima lá, já vê a roça. Você está lá em Floraí, a roça, o campo, está perto da gente. E nós não podemos negar, não podemos ignorar a importância da economia do agronegócio. Tem que ter caninha lá rendendo dinheirinho, tem que ter o soja, tem que ter a mandioquinha, tem que ter tudo. Tudo funcionando, beleza. Aí o produtor está bem, ele vai lá e compra na loja. Aí o seu Mário Gazin vende mais colchão, fica todo mundo feliz. Claro, é importante você saber disso aí.